Meio quilo de feijão miúdo, quatro dentes de alho, duzentas gramas de bacon, meia colher de sal, farinha de mandioca, cebolinha e manjericão. Cozinhe o feijão em ponto meio duro. Escorra e reserve o caldo. Numa panela, frite o bacon até ficar sequinho. Depois de retirado o bacon, frite o sal com alho, coloque o feijão e deixe fritar um pouco. Coloque então os pedaços de bacon e frite bem. Adicione o cheiro verde e misture um pouco do caldo. Deixe ferver e adicione aos poucos a farinha de mandioca, mexendo sempre e deixando em ponto firme. Música 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 Música